Nesta reunião realizada na Secretaria de Esportes, foram discutidos detalhes do Regulamento Geral da Olintra, a Olimpíada dos Trabalhadores, que chega a sua 44ª edição agora em 2024. Houve também a distribuição de fichas de inscrição por modalidade. As próximas fases da preparação são o Congresso Técnico, com presença obrigatória das empresas e instituições inscritas, a divulgação da tabela oficial com datas, locais e horários de todas as competições esportivas, no masculino e também no feminino. A 44ª Olimpíada dos Trabalhadores é uma das maiores competições do município, uma das maiores não, a maior, porque é onde envolve empresas de pequeno, médio, grande, forte, envolvendo várias outras modalidades, muitos trabalhadores e os espaços esportivos, não só do município, como de parceiros. Então, é uma competição que a gente tem um carinho enorme, que o objetivo principal é a valorização do trabalhador pós-caldense e, em segundo plano, essa integração do trabalhador junto com o esporte, desenvolvendo e envolvendo cada vez mais o município, sendo um cenário muito importante para o nosso esporte local. Importante nessa reunião é que a gente ouve as empresas presentes, que estão muitas empresas que estão aqui hoje, já discutimos alguma coisa do regulamento, discutimos a maneira de que será conduzida a nossa Olimpíada. Então, é a participação, é a conversa, é o elo que nós temos com os representantes das empresas, nesse momento aqui, para a gente já nortear como será a nossa Olimpíada do trabalhador de 2024. A Olimpíada dos Trabalhadores começa no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e segue durante todo o mês. A gente precisa saber as regras para poder passar antecipadamente para o pessoal o que vai ser, como vai ser cada competição, cada modalidade, para que cada um possa se preparar da melhor forma e representar a empresa. Com certeza o que vale é participar, né? A gente tem que pôr o grupo para unir, unificar o grupo, unificar. A gente está com três empresas inscritas, que é o Vila Sul, o Vila Nova e o VN, né? E unificar as empresas e fazer com que as pessoas fiquem motivadas pelo esporte. É uma confraternização entre as empresas e a gente resolveu chamar todos os colaboradores para poder participar junto. Então, e a gente veio para poder ganhar, levar a taça junto com a gente. Mais uma vez, haverá uma ação de solidariedade durante a Olintra, com doação voluntária de sangue entre os participantes. Um gesto de solidariedade para quem precisa do sangue. E atleta, geralmente, está com a saúde em dia, são potenciais doadores. E ligando a fala do secretário que esporte é vida, então a doação de sangue também é vida. Então, é conscientizar mesmo os funcionários, familiares dos funcionários, amigos, a irem fazer a doação de sangue no nome das empresas. E aquela empresa que conseguir o maior número de doadores vai ter o troféu solidariedade.